E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Chá de maçã emagrece ou engorda? Veja a análise completa. Muitos nutricionistas ensinam que alguns chás, como o de casca de abacaxi, podem emagrecer. No entanto, os que mais caem no gosto popular são aqueles de chá verde, chá preto, chá de hibisco, entre outros. No entanto, existe um tipo de chá feito de canela que ajuda a perder medidas e que nem todas as pessoas dão a atenção devida a ele. O chá de maçã possui muitas fibras e regula o intestino de uma maneira muito potente. Sem contar que isso também contribui na sensação de saciedade. Ou seja, você que está de dieta e não quer nem pensar em comer fora da hora, experimente incluir uma maçã no seu plano alimentar para não ter que ficar pensando em doces e chocolate o dia inteiro. Por essas e outras que o chá de maçã é super recomendado para quem está pensando em cortar as calorias e derreter as gorduras do corpo. Mas, vale lembrar que os chás emagrecedores não fazem todo o trabalho sozinho. Isto é, não quer dizer que só porque você vai começar a tomar chá de maçã hoje, que amanhã você já estará magra e perfeita. Você tem que tomar uma atitude de rever todos os seus hábitos e tornar tudo mais saudável na sua vida. Aí sim, os chás, como o de maçã, farão verdadeiros milagres no seu corpo. Como fazer um delicioso chá de maçã? Ingredientes Dois pedaços de canela em pau, quatro cravos, uma maçã pequena descascada em pedaços, saquinho de chá mate, adoçante, mel ou açúcar. Modo de preparo Coloque para ferver a água com canela, o cravo e a maçã. Depois adicione o mate, desligue o fogo e abafe. Para quem é indicado o uso do chá de maçã, todas as pessoas que querem perder peso de uma forma natural ou até mesmo se prevenir de doenças. O chá verde também é uma boa opção para quem está pensando em perder peso de forma natural. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal clicando aqui. Deixe também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até as próximas dicas! Tchau!